Olá eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você confeccionar esse tapete redondo esse aqui é super fácil e se você ainda tem algum medo de confeccionar tapete redondo comece por esse aqui que o resultado vai surpreender você o meu tapete tem um metro e 15 de diâmetro e utilizei aqui